A gente fala de saúde aqui na nossa programação. Nós estamos na ponta da linha com o presidente do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo, o doutor Rubens Pfefferbaum, que vai falar com a gente a respeito de sedentarismo e obesidade infantil nesse período de quarentena. Doutor Fefferbaum, obrigado por conversar com a Jovem Pan, espero que eu tenha falado o sobrenome do senhor corretamente. E eu começo essa entrevista perguntando, nós tivemos aí a percepção de algum aumento, de algum crescimento de atendimentos de pais levando os filhos, de crianças que estão comendo mais erroneamente. Como é que está a alimentação nesses tempos e isso tem impactado a saúde das crianças? Boa tarde de novo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Então, Tiago, essa é uma pergunta muito interessante. Qual o impacto na saúde infantil de todo esse período da quarentena? Sem dúvida, as crianças são um dos grupos mais vulneráveis no sentido dos efeitos dela, não somente da doença. Graças a Deus, o Covid-19, ele afeta pouco as crianças, é um grupo de menor risco. Porém, o que preocupa durante todo esse período é o isolamento social que as crianças têm, a escola, a socialização é extremamente importante e com tudo isso, há impactos na nutrição, na atividade física dessas crianças, porque o confinamento, maior ou menor, faz com que elas tenham dificuldades na alimentação, vai depender muito de como a família se estruturou em relação ao confinamento, ao preparo dos alimentos e também, sem dúvida, não podemos dizer que a atividade física é extremamente importante. E, doutor, tem-se uma diferença nos tipos de alimentos que têm sido consumidos nesse período? Porque, às vezes, é uma discussão que se coloca muito. Nas escolas, não se serve uma alimentação saudável, às vezes, como se deveria. Muitas vezes você tem a oferta de salgadinhos, de salgados mesmo, de coxinhas. Enfim, a cantina da escola, eu lembro do meu tempo de escola. A gente comia muita bobagem, para falar a verdade. E, em casa, esperava-se que aí os pais pudessem controlar um pouco mais a alimentação, mas eu imagino que devem chegar aos consultórios muitas queixas, porque acho que os pais agora, tendo que trabalhar em casa, tendo que fazer uma série de coisas em casa, não estão conseguindo controlar a alimentação adequadamente. Como é que dá para fazer isso? Essa é uma pergunta muito interessante, né, Tiago? E a primeira afirmação é que, realmente, nos últimos anos, mudou-se muito a questão da alimentação escolar. Mesmo nas escolas particulares, nas escolas da rede pública, existem programas de orientação alimentar, existem programas que são orientados por nutricionistas. Muitas cidades, no estado de São Paulo, utilizam alimentos já in natura, não é? Alimentos muito pouco processados. E muitas das escolas têm também algo que eu considero muito importante, que é a educação nutricional das crianças. Nós tivemos um trabalho, alguns anos atrás, junto ao governo do estado de São Paulo, onde verificou-se que, quando se tem a orientação nutricional nas escolas, a própria criança é um vetor de transmitir orientações para a família. Então, orientações não só, como você falou, o salgatinho, esses junk foods, todos esses alimentos altamente energéticos, com muito sal, muita gordura, a questão das bebidas adoçadas, a própria questão, muitas vezes, do álcool em casa, ou cervejas, enfim, bebidas alcoólicas em demasia, a criança, ela leva orientações para a casa. Então, esse é um aspecto que, realmente, dentro das escolas, hoje, a grande maioria, sem dúvida, tem programas de nutrição. E há um outro aspecto interessante, Tiago, respondendo, terminando sua pergunta, que é, realmente, como é que foi a questão das famílias. Então, talvez, dentro de um aspecto positivo, e isso está sendo, agora, estudado por uma enquete da Sociedade Brasileira de Pediatria, qual o impacto emocional, social, em relação à obesidade infantil, o que ocorreu nesta pandemia. Há um aspecto muito interessante, porque o fato das famílias estarem juntos, o pai, a mãe, os cuidadores, eventuais da criança, fez com que muitas delas fizessem, vamos assim dizer, não programas de nutrição, mas fizessem as refeições, o preparo das refeições em casa, utilizando muitos alimentos in natura, mais frutas, mais verduras, mais legumes, e as crianças, quando tendo esse entendimento, por exemplo, uma criança escolar, uma pré-escolar mesmo, até participando do preparo de alimentos mais saudáveis. E, muito importante, todos juntos e muitos sentando à mesa, pai, mãe, as crianças, o que é algo muito importante também, porque o fato de, muitas vezes, o fato de, hoje, a grande maioria dos pais e das mães, não é, trabalhando fora de casa, fizesse com que utilizasse alimentos muito processados, enfim, o fato de estar em casa fez com que houvesse uma melhora, vamos assim dizer, na prática culinária diária das famílias. É, eu ia entrar nesse ponto, doutor, porque, o que que, então, é possível fazer para atenuar esses problemas relacionados ao sedentarismo e amar a alimentação, quando? A gente sabe que tem muita gente saindo de casa e nós não vamos entrar nesse mérito, mas quando, em tese, você tem que ficar dentro de casa, em tese, você tem que ficar confinado, que você faz compra só do essencial. Então, o senhor já colocou um ponto aí importante, que é você comer junto, preparar a alimentação junta, comer alimentos in natura, sempre que possível, ou seja, saladas, frutas, sempre que possível, comer esses alimentos. Mas, o que mais dá para fazer, que estratégias, porque, eu ainda não sou pai, mas eu sei que tem, que, especialmente as crianças menores, às vezes, é difícil de controlar, especialmente, nesses tempos de, situações tão diferentes na nossa existência, né, doutor? Sem dúvida, é um grande desafio, né, Tiago, para as famílias, elas realmente encontrarem um ponto de equilíbrio. Mas, sem dúvida, como eu disse para você, a orientação da própria família, e a orientação, eu diria uma orientação técnica, toda criança precisa, em relação a uma alimentação, porque a gente está falando, desde crianças, vamos assim dizer, recém-nascidas, ou lactentes, até um adolescente, a pediatria tem toda essa gama de variação. E lactentes, crianças muito pequenas, precisam ter uma orientação pediátrica, ou uma orientação de uma nutricionista, e isso passa pela família, passa pela orientação do pai, da mãe, do cuidador. Agora, em relação a um outro aspecto, também, importante, é a questão da atividade física durante o confinamento. não só o tipo de alimento que deve ser oferecido, como eu disse, frutas, legumes, verduras, alimentos in natura, evitar excesso de sal, evitar o excesso de açúcar, enfim, toda essa orientação que a população já tem, de uma maneira geral, já tem noção em relação a isso, para que não haja um excesso calórico na alimentação das crianças, é muito importante também que haja um gasto energético da criança. Através das brincadeiras, também, da mesma forma, desde um lactente até um adolescente, qual a melhor atividade física que eles possam fazer para que não fique parado durante todo esse período. Talvez, este problema da inatividade física tenha sido o maior problema, porque a questão hoje do confinamento, nós vivemos num mundo virtual, ou seja, telinhas, telões, isto faz parte de horas, horas, não somente das crianças, mas também do pai, da mãe, daqueles que estão trabalhando em home office ou não, do confinamento, não se sai tanto de casa, agora com essa certa flexibilização e o distanciamento social, ainda é difícil para a criança, porque o brincar dela é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, social, desenvolvimento emocional, e nós, por enquanto, estamos com as escolas fechadas, essa é uma grande discussão, que parece que nos próximos meses vai ser resolvido, pelo menos parcialmente, vai ter que se encontrar uma solução em relação a isso, mas a atividade física das famílias é importante e depende muito da forma cultural que essas famílias elas encaram esse problema. O sedentarismo é algo que assim, não é depende somente da criança, vai depender da participação da família, por exemplo, caminhadas, brincar, dentro daquilo que seria o melhor para a criança, isso é o ideal para a atividade física, uma atividade física estruturada, como se tem numa escola para crianças maiores ou para adolescentes, por exemplo, houve, há uma dificuldade ainda momentânea para isso, mas essas atividades do brincar em casa, de poder sair para um parque, de poder correr, de poder fazer caminhadas, eventualmente, andar com uma bicicleta ou crianças pequenas, estar num parque brincando ar livre e as brincadeiras familiares são muito importantes para manter pelo menos um nível mínimo de atividade física que vai impactar na obesidade, na prevenção da obesidade dessas crianças em todas as faixas detalhes. Muito bem, nós ouvimos o presidente do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Dr. Rubens Feferbaum, falando à audiência e à reportagem da Jovem Pan. Dr. Feferbaum, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Tiago, uma boa tarde para você, seus ouvintes, espectadores. A sua disposição, Sociedade de Pediatria de São Paulo, sempre à disposição daquilo que pudermos informar e orientar para a população. Muito obrigado. Nós que agradecemos.